E aí, já entrando na temática de organizar a vida financeira, aproveitando todo o tempo de estrada que vocês têm, o que vocês enxergam como os principais problemas que o brasileiro tem para isso? Porque o Carlos colocou muito bem, olha, o pessoal sabe que tem que gastar menos do que ganha. Igual sabe também que não é para comer um monte de porcaria, mas se for ver, o pessoal acaba fazendo isso. Então, por que o brasileiro é tão mal organizado financeiramente, na opinião de vocês? Bom, eu acho que nós pulamos, nós passamos a fase da conscientização. Tem um trabalho muito importante feito por mim, por vocês, por todos que fazem parte do Grupo Primo, todos os influenciadores. Esse agito que nós fizemos no mundo da mídia, levando a educação financeira, fez com que as pessoas hoje chegassem a uma condição de consciência. Está endividada, a pessoa está endividada porque comprou muito a prazo, porque não teve uma reserva de emergências, porque confiou demais num cenário otimista, não confiou numa mudança de cenário quando vira um governo, quando vira uma moeda, enfim. A pessoa tem consciência do porquê do problema. Ela não consegue mudar. Eu percebi, principalmente nos tempos de curso online, que oferecer um bom conhecimento impacta uma parte do público. Tem um público que é autodidata. É quem vai comprar um curso seu, quem vai ler um livro meu, quem vai assistir um evento, participar de uma palestra. Esse que vai buscar conhecimento, ele tem uma probabilidade de mudança muito maior do que aquele que é impactado indiretamente por uma notícia ou um artigo. Dos que vão buscar informação, os que são efetivamente autodidatas, que leem e colocam em prática, ouvem e saem fazendo, são a menor parte. Vamos citar uns 20%. Então a nossa capacidade de transformação exige que a gente impacte várias vezes o mesmo público para tentar aumentar a chance de convencimento, ou talvez a gente nunca consiga alcançar um público que simplesmente não dá atenção para a oportunidade da informação. O que está faltando, além da educação financeira, que já existe generalizada na mídia, que já é presente nas escolas, pena que começou junto com a pandemia, o assunto ficou meio diluído, meio por trás da cortina, mas as escolas já têm educação financeira, o que está faltando é a capacidade do público entender quais são os grandes obstáculos dentro da própria pessoa. Ela quer ter uma vida melhor, mas ela segue modelos de uma sociedade que está muito endividada. Então, puxa, eu cheguei à vida adulta, estou casando, a família quer que eu tenha uma casa própria, vou buscar a casa própria aonde? No banco, ver o financiamento, ver o limite de financiar até 30% da minha renda na prestação. Eu acabo seguindo modelos que são os modelos que todo mundo segue, numa sociedade em que 80% das famílias estão endividadas. Não é possível que esse modelo vá funcionar. Então, acho que o grande desafio é convencer as pessoas a seguir um modelo totalmente diferente da média. E isso significa agir de uma maneira diferente do que papai e mamãe esperam, do que o vizinho cobra, do que o compadre que dá o tapinha nas costas celebra, ô, carro novo, tênis bacana, celular, relógio e tal. Então, esse convite para uma vida diferente significa um convite para vencer o status. Vencer o status é complicado numa sociedade que tem um histórico de pobreza, porque acho que todos nós aqui temos uma origem que, puxa, papai teve menos condições que a gente, vovô menos ainda, e a gente quer mostrar para a sociedade que a gente está evoluindo. Como as pessoas não valorizam no Brasil diplomas, conquistas imateriais, a gente usa as conquistas materiais para simbolizar as conquistas. Então, o jovem tem pressa para ter o celular da moda, o tênis da moda, não tão jovem já quer ter um carro bacana, não tão jovem também quer ter uma casa própria. Só mais que o Instagram também, né? Exato. E foto e ostentação. Exato. E esse mesmo jovem, quando fala, puxa, cansei do Brasil, vai morar fora, ele vai morar num porão, vai morar num barco, vai morar numa Kombi, né? Ele fala, pô, por que longe da sociedade ele tem um comportamento que permite a ele rumos diferentes, mas imerso na sociedade dele, ele titubeia, porque ele não tem referências. Então, aí entra a questão do planejamento, que é, de repente, buscar referências para alguém que fala, ó, tem uma estratégia, mas eu vou acompanhar a sua estratégia. Eu tenho a orientação, mas ao longo do processo você vai se ver diante de uma decisão difícil, e pegar todo o dinheiro que você tem, todos os 20 mil ou 200 mil reais que você tem, tirar da poupança e pôr no CDB, que tem imposto, que vai ter uma relação bancária diferente, mas eu estou aqui para dizer que você está no caminho certo. Então, falta um pouco dessa convicção e confiança para que a educação financeira vire inteligência financeira e se torne prática no dia a dia das pessoas, como se tornaram práticas, por exemplo, hábitos de exercícios saudáveis. Alguns anos atrás, pô, era um negócio todo mundo lá na moda, queria dar uma orientação, o que você faz, o que você não faz, alguns se machucaram, outros não. As pessoas aprenderam a buscar o profissional correto, adotar uma política, uma rotina correta e hoje praticam exercícios saudáveis. Com alimentação, a mesma coisa. Acho que a educação financeira viveu, está vivendo, talvez o fim de uma moda e daqui para frente tem a consolidação de uma maneira de pensar própria do que precisa ser pensado para ter uma vida financeira mais equilibrada. Que aí a gente começa a fazer as correções. Para quem não conhece a curva de vitalidade financeira, nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês ao longo do tempo para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda, eu posso poupar mais ou menos? E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz. Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada 3, 4 anos, quer trocar de carro a cada 3, 4 anos, eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e ao fazer isso o dinheiro fica curto, eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar o seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. o que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico, procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que, pô, eu preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, eu preciso garantir um conforto para os meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa, mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está acolhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando ó, está faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. Esperando numa parte que vocês citaram várias vezes aqui, que vocês dão muita importância pelo conteúdo até agora, que é a parte do comportamento. Porque vocês não deram uma solução pronta. A carteira é assim, você tem a opção A, B e C. Não, é uma solução individualizada porque cada indivíduo é diferente, vai ter planos diferentes, um nível de tolerância a risco. O que vocês acham que é um bom comportamento de um investidor? Porque se você pega o Morgan Housel, autor do Psicologia Financeira, que eu achei um livro muito bom, é um livro simples, qualquer um pode ler, a gente fez um podcast sobre ele já aqui. E ele fala dessa importância do comportamento, que não é o melhor método para investir na opinião dele. O melhor método é aquele que vai te manter como investidor pelo maior prazo possível. Porque a recompensa ela virá no longo prazo no final das contas. Ele até cita logo no começo do livro o caso de um frentista e faxineiro, que era o James Reed, que ele chegou ao final da vida dele, morreu se não me engano com 92 anos e o pessoal se surpreendeu porque ele morreu deixando uma herança de 8 milhões de dólares. Aí ele doou uma parte, ele virou um filantropo, se você busca na Wikipedia tá lá, frentista, faxineiro e filantropo. Doou pra uma biblioteca, doou pra um hospital e deixou uma parte pros seus herdeiros. Enquanto outras pessoas que tiveram muito mais educação, que tiveram muito mais oportunidades na vida, morriam sem deixar nada. Ele até compara o caso do James Reed com o caso de um executivo chamado Richard Fusconi, que saiu na Forbes, um cara que ganhou muito dinheiro, mas ele quebrou na crise de 2008. Ele fala assim, olha o quanto o mercado financeiro é maravilhoso. Você tem um faxineiro que conseguiu um desempenho melhor do que o cara que era economista formado por uma universidade da Ivy League. Ele falava, olha, o cara como faxineiro não operaria um coração melhor do que um cirurgião ou construaria um prédio melhor do que um engenheiro, mas ele conseguiu ter um desempenho financeiro melhor do que o economista da Ivy League. É por causa de comportamento. É, comportamento e também um cuidado com garantir o que já é dele, porque talvez um pouco de ganância faça com que mentes brilhantes deixem de ser tão brilhantes no meio do caminho. Isso vale para investimento, empreendimento, relacionamento. A pessoa tem uma relação familiar fantástica e perde por um relacionamento fora do casamento tudo o que ele construiu na vida. Isso tem a ver com ganância, isso tem a ver com, talvez, não perceber as consequências dos seus atos. É uma combinação de comportamento e educação. Uma educação que não é educação puramente escolar, uma educação social. Então, por que você se move? Por que eu trabalho hoje? Eu trabalho para ganhar dinheiro? Eu até passei dessa fase. Hoje eu trabalho para transformar a sociedade. Espero que meus filhos tenham esse sentimento bem mais cedo do que eu, porque tem uma herança familiar, uma sucessão, mas é uma educação que a gente constrói que vai além da matemática, física, química. Por que nós estamos fazendo isso para a sociedade? Eu diria que a questão financeira, muitas pessoas diante da oportunidade influenciadas por, às vezes, o imóvel é um jogador de futebol que influencia, a pessoa que entra em uma pirâmide financeira. O que está por trás da pessoa colocar 60, 70% do patrimônio dela num produto de risco é ganância. Sim. Em alguns casos, não saber dizer não também, mas a ganância acho que predomina aí. No planejamento, a gente meio que tenta limitar esse risco alertando para as três etapas do investimento, que é reserva de emergências você não pode mexer. É para emergências e oportunidades de curto prazo, ponto. A sua renda futura você também não pode mexer. Nós vamos ter uma estratégia arroz, feijão, papai, mamãe, do que você tem que fazer com disciplina durante alguns casos 10 anos, outros casos 30 anos para garantir que se tudo der errado na sua vida aquela renda está preservada. E a gente vai permitir aos nossos clientes que assumam riscos e riscos de empreender, de negócios, de imóveis, de novos mercados dentro de projetos específicos que a pessoa está postando ah, mas eu tenho um milhão de patrimônios só 50 mil num projeto inovador? Nesse caso só 50 mil porque você é muito ambicioso na construção de outros sonhos. Então a estratégia da pessoa que ajuda a limitar. Não é exatamente o caso do Reed, não é exatamente a realidade do Luiz Barsi, por exemplo, que também tem um patrimônio muito além do que ele precisava, mas para a maioria das famílias o objetivo de realizar sonhos é o grande argumento para não expor essas famílias a bobagens e riscos que são desnecessários. Tem alguns pontos importantes a considerar quando você está construindo a sua renda futura que é a necessidade de você ter um certo otimismo em relação ao gasto que você vai ter no futuro. Eu vejo muitas famílias falando, não, hoje nós temos um gasto elevado, os filhos estão aí no ensino médio, faculdade, daqui a pouco somos só nós dois e a gente vai viver com uma renda ok. O que é essa renda ok? É uma renda que a pessoa avalia quanto custa o nosso apartamento, o nosso estilo de vida, nossos hábitos, a gente viaja 15 dias, 20 dias por ano, a gente nem vai viajar tanto no futuro, vai ter netos. Pense que no futuro, eu já citei a questão do aumento de número de familiares, uma pessoa com mais idade tem uma vida social vinculada à família muito rica. Pense que com o passar dos anos, mesmo que você viaje só 15 dias por ano, a sua necessidade será por mais conforto. Com idade, você já não vai querer estar naquele chalé que está na periferia da cidade turística, que é um negócio mais central, você não quer andar tanto, você quer estar pertinho do restaurante favorito, talvez seu nutricionista te diga que você tem algumas restrições, então tem que escolher algo um pouco melhor para comer, dermatologista vai falar que você tem problema de pele, então usa uns tecidos anti-alérgicos, as coisas vão ficando mais caras, principalmente se a pessoa quer ter uma vida interessante. Então se você na sua aposentadoria com tempo livre resolve fazer um curso de uma gastronomia específica porque você quer aprender a cozinhar, pode ser que o curso não custe muito, mas pode ser que o professor te oriente a comprar alguns instrumentos que, poxa, não estavam nos planos. Então a gente tem que ter uma perspectiva de uma certa generosidade nos gastos e talvez até considerar que no tempo livre eu não vou só descansar, talvez eu tenha que empreender para complementar a minha renda também. É um ponto importante considerar logo no começo. Um pouco mais para frente tem aquela questão do que eu acumulei, o quanto eu vou desfrutar que é o que o Carlos falou e o quanto que talvez eu passe para os meus filhos como patrimônio, como sucessão. Eu vejo muita gente falando não, mas eu estou criando uma condição fantástica para a minha família, temos negócios familiares, vou passar uma renda para os meus filhos. Quando a gente fala de herança para suprir os filhos, vou pegar dois casos. Um, pelo menos na minha idade, o pessoal conhece bem que apareceu na mídia, o Jorginho Guinle. Eu pensei, eu anotei aqui, sabia? O Jorginho Guinle, ele foi herdeiro de famílias muito ricas, ele perdeu parentes em desastres ali no começo da vida, alguns morreram no Titanic. E o Jorginho Guinle, ele surpreendentemente foi muito bem orientado por especialistas, por planejadores financeiros no começo da vida dele, mas ali num contexto que não previa a questão do risco de longevidade. Na época, se vivia 60 anos e disseram, olha, vamos chutar lá que o Jorginho vai viver uns 80. E ele chegou aos 85 vivendo como foi planejado e o dinheiro acabou aos 85 anos. Então, ele viveu uma vida na babesca, era mais de 100 mil dólares de renda que ele tinha por mês ali, mas acabou de repente. Então, esse é o risco de longevidade que o Carlos citou. Tem uma outra questão que eu vou pegar um exemplo também do começo do século passado, a família Matarazzo, foi o homem mais rico do Brasil. E a família Matarazzo não lidou mal com o dinheiro, não empobreceu. Simplesmente o dinheiro das indústrias Matarazzo que foram vendidas lá naquela época foram sendo distribuídos para familiares, o que aconteceu é que muitos familiares nasceram, ele tem dois, três filhos, que cada um tem dois, três netos, e foi distribuindo. Mesmo não lidando mal com o dinheiro, a fortuna acabou, porque mais de mil herdeiros de lá para cá. Por isso que o segredo é mandar os filhos, chutar os filhos de casa e aí sair, se vir. Eu não sei se é chutar os filhos de casa, mas ensiná-los. Essa questão da sucessão é muito mais importante que o dinheiro é transmitir aos filhos a capacidade da construção, o cuidado com a preservação e o cuidado com a criação de uma saúde financeira, de uma vitalidade financeira que a gente chama, que passe de geração para geração. Pode ser que não seja com o mesmo dinheiro, seja um dinheiro novo que vem depois, mas esse dinheiro não é infinito, por maior que seja. Então, são dois pontos de atenção que a gente fala de administrar. Feliz daquele que tem condições de se aposentar e sabe que vai viver até os 90, 95, mas tem um planejamento para, quem sabe, chegar aos 105. Eu acho que depois dos 105, nem deveria se preocupar que a pessoa vai ter tanto neto, bisneto, tataraneto, que essa quantidade de familiares vai dar o suporte que a pessoa precisa além dos 105. Mas até lá, a gente tem que se preocupar. a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar.